Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario The Origam King. E como prometido, agora entramos no Santuário do Velomental do Fogo. E tudo está pegando fogo. Ahá, disse a Olivia. Então é por isso que a boca do pássaro estava brilhando. Tudo aqui dentro está pegando fogo. Por isso que ele é o Velomental do Fogo. Espere, disse a Olivia. Sabem o que eu acabei de perceber? Não sei, Olivia, o que foi? Fazer aquela música e dança que o mural nos ensinou é como bater na porta da frente do Velomental do Fogo. E isso significa... Que o Velomental do Fogo pode estar aqui? Não brinca! E talvez nós iremos encontrá-lo. Não brinca, Olivia! Vocês não parecem surpresos? Vocês já sabiam disso? Todo mundo sabia disso. Só a Olivia não se tocou disso. Está se tocando agora. E vocês simplesmente me deixaram falar? Como você é engraçado, Mario! Ha, 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 ha! Só agora a Olivia se tocou que é aqui que a gente vai encontrar o Velomental do Fogo. Assim como aconteceu com os outros dois. Ah, eu preciso dizer. Esse negócio de Velomental do Fogo não é a minha área de experiência. Minha área of expertise. A despeito da minha curiosidade, temo que eu vou ficar de fora. É o que eu digo. Não relacionado, já mencionei que tenho um medo profundo e debilitante de fogo? Isso ele nunca falou. Está falando pela primeira vez. Ah, professor. Você deveria ter dito... Você deve ter dito algo antes. Por que você não espera aqui e tente não pegar fogo? Enquanto eu e o Mario vamos... É, nós vamos entrar. É bom tentar não pegar fogo mesmo, porque o professor, assim como o Mario, assim como a Olivia, todos são feitos de papel. E tudo está pegando fogo aqui. O que é isso aqui? Eita, nós. O que é isso? Ah, parece o desafio do Indiana Jones. Você tem que pisar nas pedras... Eita, nós. Agora que eu vi que está... Que as pedrinhas estão brilhando. Ah, ela está indicando o caminho. Nossa, eu não vou decorar nunca. Esse monte de brilho é... Eu que sou ruim de memória? Nunca. Por que eu vou decorar esse monte de brilho aqui? Espera aí. Eita, nós. Eu não vi. Eu só peguei ali de cima para baixo. Eu acabei não vendo tudo. Vamos ver. Tenho mais uma chance. Eu acho que eu vou ter chance, no final das contas, até eu morrer. Enquanto eu tiver vida, eu vou ter chance. Deixa eu ver. Ah, agora elas ficam... Eita, apagaram. Ah, agora que eu não decorei porque elas estavam ficando brilhando. Eita, nós. Eu estava olhando lá para cima para ver se eu não esqueci a imagem da luz na minha retina. Porque vai brilhando. Ah, agora está fazendo de baixo para cima. Parece que o jogo está tentando facilitar a minha vida. Olha, é assim. Vê se não erra. Tá, agora eu peguei o jeito aqui. Ai, que jumento! Eu fico olhando para cima para eu não esquecer quais são as pedras que brilharam. E aí eu não pulo no lugar certo, ó. Agora o jogo falou assim. Tá, a gente viu que você não tem memória. Então vamos tirar todas as pedras. A gente vai tirar todas as pedras. Vão sobrar só as que você pode pisar. Ih, caramba. Pior que agora eu esqueci já essa primeira... Nossa senhora! Estou falando aqui olhando para cima e eu esqueci a primeira. Tá, agora eu já decorei. Espera aí. Agora vai! Agora vai! É esquerda e direita primeiro. Agora eu já decorei. Vai dar certo. Senão eu vou morrer aqui tentando. Pior que o jogo ele quer que você consiga. Ele vai facilitando a sua vida. Mas mesmo assim eu não estava conseguindo de jeito nenhum. Agora sim! Pior que o caminho é fácil, ó. Depois você entende a lógica do negócio. Se for para decorar, eu não vou decorar nunca. Minha memória é muito ruim para eu decorar esse tipo de coisa. Aí sim! Fechadinho o negócio. Já aproveita aí para deixar o seu like no vídeo. Não esqueça, hein? Clica no gostei. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo. Engie, Léo ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. Eu acho que eu vou pegar mais um cogumelo. Porque eu passando por essa porta, tá a caixinha de save? A gente deve encontrar o velo mental do fogo. E é melhor eu chegar no velo mental do fogo com a vida no máximo. Se não... Eita, nós! Não é aqui? Ah! Vai ter uma batalha... Ai, caramba! Eu usei a vida à toa. Podia ter recuperado a vida porque eu estou com o coração de prata. Então eu recupero, olha lá. Deixa eu ver quanto que eu vou recuperar. Apareceu já que eu nem vi? Bom, eu ganhei um pouco de vida. Mas já perdi um pouco de vida também porque eu fui acertado pela tartaruga. Eu não devia ter usado os dois cogumelos. Mas tudo bem. Aquele cogumelo lá é o mais básico. Eu tenho vários dele. Vamos usar já o meu shiny hammer, o martelo brilhante. Porque eu quero destruir essas armas brilhantes. Que eram as armas mais fortes. Só que agora eu tenho armas mais fortes. Ai, eles no alto não acertam. Nó cego. Agora eu tenho armas mais fortes do que as brilhantes. Então as armas brilhantes que eu tenho, como o sapato brilhante, martelo brilhante. Eu quero destruir essas armas para liberar espaço para as armas melhores. Bom, eu tenho que colocar as tartarugas. Não adianta eu colocar uma do lado da outra. Foi vantajoso ter colocado uma do lado da outra. Para eu conseguir os 50% a mais de dano. E conseguir derrotar aqueles inimigos ali que eu derrotei. Mas o esquema é colocar uma atrás da outra. Porque aí eu consigo atacar elas com o sapatinho. É, não vai dar. Mas pelo menos algumas aqui eu vou conseguir atacar. Pelo menos três. Pior que eu não tenho os 50% a mais de vida. Vamos usar o shiny bolt logo. Usar a bota brilhante. Quero acabar com elas. Para eu poder usar as melhores, como eu falei para vocês. E você que quer falar comigo, deixa seu comentário. Não esqueça. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Se você não tem hoje nada para comentar, deixa um oi. Só para ajudar. Não custa nada estar assistindo. Deixa um oi aí. No comentário. Só para você apoiar o trabalho do canal. E você que já está inscrito, verifica se o sininho está ativado. É importante o sininho estar ativo aí. Para você ficar por dentro das novidades. Se não, daqui a pouco você se perde do canal. Nunca mais você acha aí a CJBR. Bacana. Será que eu vou agora para o velo mental do fogo? Pô, eu bati na caixinha de save ali. Achei que já ia encontrar ele aqui. Ih, rapaz. Será que ele vai sair? Não. Ele não vai sair daí? Nossa. Nossa. Quantos? Como é? Eu vou ter que lutar contra todos esses de uma vez? Eita, nós. Fugiram? Ué. Isso aí é novidade, hein? Baldinhos com petróleo pegando fogo. Gente, petróleo está pela hora da morte. Está um absurdo de caro. Não pode ficar gastando petróleo assim. Tacando fogo nas coisas e usando justamente para me atacar. Olha, eles derrubam o balde. E o balde faz uma faixa de petróleo pegando fogo. E aí eu me lasco. E tem que acertar duas vezes ele. E o balde é um balde bonitinho, hein? É um balde com papel metalizado. Parece um cobre. Ainda bem que eles deixam um pouquinho de vida aqui. Porque até que eu levei bastante dano. E esses pássaros que aparecem aí. Todos eles que aparecem desde lá da entrada. Para poder fazer aparecer o santuário do velho mental do fogo. Eu tive que alinhar seis devotos. Que eram estátuas de um pássaro. E aí... Opa! Mais uma vidinha. Aí apareceu o santuário que era um pássaro. Aqui aparecem pássaros. Com certeza o velho mental do fogo será um pássaro. Provavelmente representando a fênix. A ave de fogo que renasce a partir das suas próprias cinzas. É um mito que fala muito do ciclo da vida. Você vê que milhares de anos atrás... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Olha o pássaro de fogo aí. Milhares de anos atrás... Os gregos já previam o que Lavoisier viria a dizer muito tempo depois. Lavoisier disse uma coisa muito certa. Que nem ele, nem ele. Porque quando o Lavoisier disse o que ele disse... E ele disse muita coisa. Mas eu vou falar de uma coisa específica. Quando o químico Lavoisier disse o que ele disse... Ele estava pensando em massa, matéria. Vamos tentar invisível que eu não usei esse traje. Muito legal. Ah, ele me viu. Não é... É um ciclo. Independente da minha presença ou não... Esse pássaro aí vai passar tacando fogo. Legal esse traje de ficar invisível, hein? Vamos desabilitar aqui. Senão a bateria... Ela... Ela vai pro saco. Peraí, peraí, peraí. Ah, que jume... Nossa, nem eu me vi. Nem... Nem eu... Ué, eu apertei aqui pra desabilitar e ele não desabilitou. Por quê? Tá, agora desabilitou. Eu tinha apertado. Não sei o que aconteceu. Será que eu apertei o botão errado? Voltando então pra Lavoisier. Lavoisier disse... Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então ele tava falando sobre massa, né? Que no caso, você tem... Inclusive até o princípio da conservação da matéria, da conservação de massa. E aí foi feito até um experimento também na área de química. Que um químico, nem lembro quem foi, ele deixava um charuto pegar fogo, né? E ele pesou o charuto, pesou o charuto inteiro e tal. E ele deixava o charuto depois pegar fogo. O charuto foi inteiro, como se alguém estivesse fumando. Mas ele não fumou o charuto pra não ficar ali impregnado a baba dele que ia interferir no resultado. Então ele deixou o charuto queimar todo e ele guardou toda a cinza. Num pratinho, toda a cinza do charuto que caiu, ele guardava. Então ele entendeu que a massa do charuto, menos a massa das cinzas, era a massa da fumaça que saía do charuto. Mostrando que aqueles gases tinham massa. Você teve dúvida durante muito tempo se gás tinha massa. Porque ele flutua, né? Você solta um gás e ele vai pra cima. Um gás hélio? Não todo gás vai pra cima, hein? Bom, esse lugar aqui tá muito quente, mas pelo menos nós estamos super alerta agora, certo? Sentei aqui pra recuperar a minha vida. Bom, essa questão da natureza na se cria, na se perde, é muito verdade. Só que a gente sabe que massa pode virar energia, que energia pode virar massa. Olha aí a caixinha escondida. Então o Lavoisier, ele estava certo. Ele estava muito certo, muito mais certo do que ele pensava estar certo. Por que eu comecei essa história, gente? Alguma coisa que aconteceu no jogo pra eu começar a contar essa história? E agora eu não lembro o que foi que aconteceu. Alguma coisa aconteceu aí pra eu lembrar disso aí. Ah, por causa da Fênix. Porque a Fênix também, ela se queima, ela vira cinzas e ela renasce a partir das cinzas. Falando isso do ciclo, que é uma coisa que morre, ela vai alimentar outra coisa que vive. E assim por diante. Então as plantas, por exemplo, a gente consome as plantas. Ah, flor de gelo no lugar de fogo é bom. A gente consome as plantas, da morte dela, a morte dela nos alimenta pra gente viver. Aí a gente respira, tira o oxigênio da atmosfera, libera CO2. O CO2 é usado pelas plantas, com a energia do sol, pra formar a glicose que a gente consome. Então tem todo um ciclo aí na natureza. Claro que é um ciclo, não é um ciclo redondinho, não é um círculo. Não é um círculo que ele sempre volta pro mesmo lugar. É uma espiral que vai evoluindo no tempo, no sentido de aumento da entropia do universo. Então um dia isso acaba, né? Um dia a energia do universo acaba e aí sei lá o que vai acontecer. Sei lá o que vai acontecer depois desse dia. Gente, eu tô quase morrendo aqui. O negócio tá muito difícil. Só por Cristo. Eu tô precisando de mais cogumelo. Bem que poderia aparecer um coraçãozinho aqui pra facilitar a minha vida, não? Nossa, eu achei. Porque deu tanto trabalho. Essa saga aqui pela fita amarela é a saga que deu mais trabalho até agora. Nossa, deu muito trabalho. Deu tanto trabalho que eu achei que eu ia entrar na boca ali da caverna e eu já ia encontrar o Velomental do Fogo. Eu falei, pô, não vai ter um desafio igual nos outros santuários. Porque o desafio foi encontrar o santuário. Agora eu vou encontrar o Velomental do Fogo? Será? Tem mais uma caixa de save? Nos outros casos, no caso do Velomental da Terra e o Velomental da Água, o santuário tava lá. A vista pra todo mundo ver. Todo mundo sabia onde estava o santuário. Então o desafio era dentro do santuário. Aqui foi um baita de um desafio encontrar o santuário. Então eu falei, pô, encontrei o santuário, eu vou entrar de novo? Não. Ai, meu Deus, só por Cristo. Então eu imaginei que eu ia entrar aqui e eu já ia encontrar o Velomental. E pelo jeito não vai ser tão simples assim, não. Lá vem eles com o bendito petróleo. Mais uma vez, tacando o petróleo em mim. Nós estamos aqui, como eu falei pra vocês, talvez realmente esse lugar aqui seja uma referência árabe. Então a gente viu ali pelas construções, que parecem construções antigas do Iraque, da Pérsia, por exemplo. Região da antiga Pérsia, Babilônia, por exemplo. O que que tá acontecendo aí? Que focou neles? Ué? Achei que eles iam embora. Ah, eles vão me atacar em linha. Olha que misericórdia. Ah, mas aí também não dificulta muito a minha vida, é só eu sair do caminho do petróleo. Ah, vem da Pérsia, eu peguei fogo. Olha, eles viram cinzas, viram poeirinha. Eles viram papel queimadinho. Que legal. Então a gente percebe a estética, um coraçãozinho, a estética iraquiana, por exemplo. O nome do deserto é deserto escaldante. Como eu falei, talvez uma referência ao Irã, que o deserto mais quente do mundo fica no Irã. Já falei pra vocês, nem precisa abrir confete. Eu tô com confete que não acaba mais. Aqui na bolsinha, pior que acaba. Pior que acaba rapidinho. Nossa, mas não termina nunca. Esse santuário, ai meu Deus. Vamos lá pra mais uma batalha. Vamos lá pra mais uma batalha. Perceberam como o jogo ele te sacaneia? Viram como era fácil ali pra eu alinhar? Eu tenho duas maneiras até agora no jogo, desde o início do jogo. Eu tenho duas maneiras de alinhar os meus inimigos. Ou eu coloco eles em linha, um atrás do outro, pra eu acertar com o sapatinho. Ou eu coloco eles em área, dois a dois, lado a lado, pra eu acertar eles com o martelo. Eu tenho esses dois jeitos de alinhar eles. Ou um atrás do outro, ou lado a lado, dois a dois. Esses dois jeitos. Vocês viram como era fácil pra eu alinhar eles? Aê, 100% dos buracos reparados. Vocês viram como era fácil pra eu alinhar eles deixando um grupo em linha, outro grupo dois a dois? Eu ganhava os 50% de ataque tranquilamente. Só que aí o que ia acontecer? Eu ia conseguir acertar quatro de uma vez, depois dois e aí iam ficar sobrando dois que iriam me atacar. Então eu tive, opa, peraí. O seu impulso, você que tá acostumado com o jogo, é alinhar o mais rápido possível. Porque o tempo tá acabando. Só que você para e fala, peraí, eu tenho que alinhar de acordo com os inimigos. Todos eles voam. Então eu tenho que colocar todos em linha. Aí eu tive que achar outra maneira pra colocar todos eles em linha. Pra eu poder acertar os oito com um sapatinho. Então parece que não. Vendo, quando você tá vendo, você não tá jogando, vocês estão só assistindo. É normal a gente não entender toda a complexidade do jogo. Quem tá jogando aqui que sente o drama dos erros que você comete. E é bem difícil, você falha muitas vezes. Ué, peraí. Ué, ah, deixa pra lá. Eu ia pagar ali pra ter mais tempo. Mas eu tenho que escolher quanto tempo a mais eu quero ter. Tem que ir colocando moedas. Deixa pra lá. Eu não ganhei os cinquenta por cento a mais de dano. Mas pelo menos esses aqui estão agrupados. E com o martelo brilhante, eu acho que eu consigo... Ah, deu um great. Droga. Deu um great. Se eu tivesse acertado o excelente, talvez eu mataria todos. É, vou ter que acertar mais uma vez. Agora pode ser com o martelo normal mesmo que... Mesmo que der nice aqui. Lembrando que você tem nice, great e excelente. Eu não lembro se tem mais um nível. Eita, nós. O pulinho da tartaruga. E a tartaruguinha que pula é o pulo suicida. Ela pula em mim e morre. Vocês viram? Que legal. Agora elas estão em linha. Já estão em linhas. Basta eu atacá-las. Vamos atacar com o sapatinho aqui. O sapatinho normal não vai matar elas, né? Não. Ué? Parece que da outra vez eu matei essas tartarugas com o sapatinho normal. Essa aqui vai pro saco. Pulou em mim. É o ataque suicida. Essa aqui vai pro saco. A outra foi mais esperta. Deu um ataque de fogo. Deixa o fogo cometer suicídio. E não eu. Agora elas vão pro saco. Caramba, eu tô com 93 de vida, hein? Isso que eu ganho um extra de vida. Quando eu entro aqui. É complicadinho, viu? Não é fácil não essas batalhas. Parece simples. Mas são tantas possibilidades de configurações de desafio. Que é um baita de um treinamento. Eu até demorei pra fazer série desse canal. Não peguei. Eu tinha feito um... Na verdade eu tinha feito um... Um acordo com uma loja pra trazer esse jogo. É... Da mesma forma que aconteceu com o Playstation 5. Eu fui passado pra trás. Por duas lojas já. Por isso que eu não tenho trazido... Há anos que eu não tenho trazido. Que eu dei muita sorte no passado. De ter encontrado lojas muito boas. Muito confiáveis. Por exemplo, a Abrão Games. A E-Virtua. Tá? Que falo dessas lojas. Até hoje. Porque foram lojas. Foi uma história muito legal. Conheço os donos. Tenho contato com os donos até hoje. São meus amigos. A Fantoi, por exemplo. Dono da Fantoi é meu amigo. O Rony. Que não está mais na Fantoi, né? Ele está com outra empresa. Mas a Fantoi ainda existe. E eu dei muita sorte. Porque não é um negócio tão fácil assim. Eu no passado dei sorte com empresas muito boas. Muito boas. Só que... E eu não gosto de empresas tipo muito grandes pra comprar jogo. Nada contra empresa grande. Por exemplo. Eu compro um jogo... Como já aconteceu. Compro um jogo, sei lá. Na Americanas. Ou na Submarino. Ou na... Sei lá. Beleza. Se você comprar. E o jogo chegar. Ótimo. Agora, se não chegar. Se der algum problema. Você está lascado. Você está lascado. Porque aí, geralmente, não é a loja... Você compra um negócio da Americanas. Não é a Americanas que vende. É um vendedor da Americanas. E mesmo que seja Americanas. Eles contratam uma transportadora. E tem que falar com a transportadora. E eles não ligam pra transportadora. Eles vão mandar um e-mail pra transportadora. Que ela tem cinco dias pra responder. E aí, responde pra eles. Eles têm mais oito dias pra responder pra você. Então, até, sei lá. Eu vou jogar... Sei lá. GTA 6. Eu comprei GTA 6. Pela Americanas. Se chegar, ótimo. Dá tudo certo. Quando chega, chega rapidinho. Mas, se não chega. Até eles resolveram o meu problema. Já lançaram GTA 7. Então, esse é o problema. Eu gosto de loja, assim. Que eu posso ligar pro cara. Ô, meu jogo não chegou. O que aconteceu? Ah, roubaram o cara do correio. Sei lá. Que roubam muitas vezes as pessoas do correio. Não sei o que acontece. Você compra um iPhone e o cara do correio é roubado. Porque o ladrão tem visão de raio-x. E sabe que tem um iPhone ali naquela mala. São coisas muito estranhas que acontecem, né? Então, eu gosto de loja. Sei lá. Por exemplo, aí é virtual. Se, sei lá. O cara foi roubado. O cara do correio foi roubado. Eu ligava pra ele. Fala assim. O que aconteceu com o meu jogo? Fala. Ó, o cara foi roubado. Mas, eu te mando pro motoboy agora. Ou, se ele não pudesse fazer isso. Fala. Então, eu passo aí e pego. Vou na loja. Eu não posso ir lá passar na Americanas e pegar. Então, eu gosto de ter essas lojas que tem um dono. Que eu posso ligar e conversar com alguém. Só que você não acha lojas assim que não sejam picareta, pessoal. É muito difícil. Eu fui passado pra trás. No Playstation 5. Que eu tinha feito um acordo com uma loja. E a loja me passou pra trás. Depois passou pra trás outras pessoas aí na internet também. E nesse jogo também. O cara começou com o discopio. Não, porque o jogo é ruim. E tal. Ih, rapaz. Aqui, agora sim. Agora é o velo mental do fogo. Agora sim, porque eu tô vendo a arena. Então, vamos colocar vidinha aqui. Antes de... Já gastei um monte de vida à toa aqui na bagaça. E aí, meu filho? O que vai acontecer agora? Velo mental do fogo tinha que aparecer. Você ouviu este som? Claro, não posso ouvir uma cor, né? Se eu ouvir, tem que ser um som. Eita, nós! Passou num rasante. Na minha cabeça. Agora a casa vai cair, hein? É o velo mental do fogo. Como a gente tinha previsto. Porque era óbvio. Ele era um pássaro. E ele realmente tem as características aí da Fênix. E ele botou fogo em volta de toda a arena. Tinha petróleo em volta de toda... Ah, isso que eu ia falar. Referência... O que é isso? É o velo mental do fogo. Certo! Olha como ele queima. Ele queima, mas ele não se desfaz, né? Não acaba queimando. Mas que criatura maravilhosa. Ele pega fogo, mas não queima. É isso que ele quis dizer. Só que essa pobre criatura foi dobrada no origami. Mario, nós temos que esfriá-lo de alguma maneira. Posso usar flor de gelo, não? Eita, que bafão! Me atacou com o bafo de fogo. Agora o bicho vai pegar. É o velo mental do fogo aqui tentando me atacar. Vamos ver. E os inimigos têm sido cada vez mais difíceis. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui para atacar. Olha para essa coisa. As asas são gigantes. É um pássaro majestoso, como deve ser um velo mental. E ele está em fogo. Totalmente adequado para um velo mental do fogo. Muito bom! Os comentários da Olivia são ótimos. Então, o que a gente deve fazer primeiro, Mario? Não morrer. Primeira coisa quando você vê um velo mental do fogo querendo te atacar. A primeira coisa que você deve fazer é não morrer. Caraca, para eu me organizar agora com esse relógio de prata que eu consegui. Eu no total aqui eu tenho 1 minuto e 20. 80 segundos, 1 minuto e 20 para achar a solução. Parece muito, né? Não é muito não! Não é muito não! Lembrando que não é só eu chegar lá nele e atacar. Então, eu tenho que me preocupar sempre que eu tenho a oportunidade de apertar o botão ON ali. Por que eu tenho que apertar o botão ON? Porque o único círculo que tem ali, círculo mágico, ele está apagado. E eu preciso acendê-lo. Então, eu preciso colocar o ON no meio do caminho. Aí, ó, vem aqui, piso no ON, liguei já os círculos mágicos, qualquer um que apareça até depois. E agora eu posso atacá-lo. Vamos atacar ele com a flor... Nunca usei essa flor de gelo. Vamos ver como é que funciona. Ele é um velo mental do fogo. Então, vamos atacar ele com gelo, que é meio que uma lógica... Ah, não! Ah, por que você não jogou a bolinha para cima, sua anta? Você também é bem burra, hein, Mário? Perdeu o ataque. Ele perdeu o ataque. Bom, primeira vez... Nossa, ainda tomei 30 de dano. Defendendo, hein? Defendendo... Eita, nós! O que é isso? Ah, são... Você viu isso? A vida dele diminuiu quando ele perdeu as penas. Seria uma pena se ele perdesse todas as penas. Seria... Ele ficaria... Eu aposto que ele ficaria fraco se ele perdesse todas as penas. Mas seria triste também. Foi o que ele disse. Ó, veja o seu caminho. Essas penas de fogo, elas me machucam, elas dão dano. Então, eu não posso passar. Eu até posso, só que eu vou levar dano. Deixa eu ver o caminho que eu tenho que fazer aqui, para eu não me lascar. Com esse... Pior que você não sabe o que você tem que fazer. Né? Como que eu tenho que atacar? Por exemplo, se eu atacar com a marreta, eu vou bater no chão. Porque eu usei aí a flor de gelo. A flor de gelo não serviu, a marreta não deve servir também. Você fala, beleza, vou atacar com um sapatinho. Só no sapatinho. Mas aí ele está pegando fogo. Aí eu vou pular em cima dele. Com o sapatinho, eu vou levar dano. Eu vou pegar fogo. A não ser que... Que eu uso o sapato de ferro. Que é um baita de um condutor. Porque é ferro. É condutor. Ele conduz... Calor. Ele é um condutor elétrico e térmico. Não tão bom, né? O condutor bom é o cobre. O ferro tem por volta de um cesto da condutividade do cobre, se eu não me engano. Mas, como é um ferro de papel, talvez funcione o sapatinho de ferro. Eu não sei exatamente o que fazer. Para descobrir o que fazer, eu precisaria passar pela cartinha. Está vendo que tem uma cartinha ali com uma interrogação? Ela vai dar informações sobre o combate. Só que eu não estou conseguindo pôr a cartinha no caminho. Não está dando certo o negócio aqui. Vamos ver. Pior que eu tenho poucas mexidas. Se eu tivesse mais mexidas, daria tempo. Ah, vou passar, vou para baixo. Eu acho que pelo... Vamos ver se eu fiz certo. Eu não vou conseguir atacar ele. Mas, pelo menos... Olha lá. Peguei um baú. Aê! Aí eu vi muita vantagem. Pelo menos eu vou chegar na cartinha. Que é o que eu queria. Ah, se não tiver os... Também não me ajudou muito, não. Se não tiver os painéis que você precisa, abra um baú. Porque do baú pode sair painéis. Vamos ver se daqui eu consigo atacar. Eu não preciso estar encostado ali para atacar. Só que ao invés de dar quatro pisões, eu acho que eu vou dar três pisões atacando nessa distância. Não sei. Vamos ver. Um, dois, três... E quatro. Ah, boa. Deu certo. Já tirei um HPzinho dele aí. Não, mas tirei nada também, né? Oh, caramba. Da outra vez bloqueei e levei 30 de dano. Dessa vez bloqueei e levei 19. Vai entender. Ó, ele tá ficando despenado, hein? Esse passarinho aí. Eu ia falar peixinho. Alerta! Cuidado! É, tem muitas penas pegando fogo aí. É melhor você extinguir todas elas antes de andar. Tem muita pena pela arena. Bom, acho que a dica que a Olivia me deu foi a de passar pelo... Pelo círculo do velo mental da água. Eu acho que é o que eu tenho que fazer. Vamos ativar, porque aí eu vou usar um super poder. O ataque da água. E aí o ataque da água deve apagar todas as penas de fogo dele. Se eu não fizer isso... Primeiro que eu vou ter uma dificuldade absurda. Eu já não tenho nem como andar mais pela arena. Como é que eu vou fazer pra andar por essa arena toda? Eu não tenho nem como andar pela arena. Vamos ver o que que eu vou fazer. Aqui eu vou, continuo, vou pra baixo, desce. Tá, não me ajuda muito. É, eu até chego. Desse jeito eu já chego no velo mental da água. Mas, já que é só pra chegar no velo mental da água, é melhor a gente ir direto mesmo. E eu não corro o risco de passar pelo fogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Talvez a gente tenha o tempo certo pra atacar, pra usar o ataque dos braços das mil dobras. Não, assim eu não vou conseguir derrotar ele nunca. Se toda vez que ele pega fogo de novo ele recupera 100% da vida, eu tenho... Nossa senhora, e olha o super ataque dele. Ainda bem que eu tô até bom na guarda aqui. Nossa, que absurdo, gente. É a Fênix, ele renasce das cinzas. Ou seja, tudo que eu fiz até agora não serviu absolutamente pra nada, a não ser para eu pegar experiência. A experiência tem valor. Então já aprendi algumas coisas sobre ele. Não posso usar então... Pera aí, vamos arrumar essas coisas direitinho aqui. Eu não posso usar o ataque... O ataque dos braços das mil dobras. Quando ele tiver caído daquele jeito. Então eu não posso usar o ataque nunca. Porque... Ué... Será que eu posso usar o ataque dos braços das mil dobras? Quando ele tiver pegando fogo? Mas eu vou queimar minha mão. Mas eu não posso usar quando ele tá caído e não tá pegando fogo. Ou seja, eu tô com mais dúvidas agora do que eu tava falando antes. Vai entender. Vamos lá no ataque só no sapatinho. Sapatinho de ferro. Porque eu não sei se eu vou me queimar com outro sapatinho. E esse aqui me protege dos espinhos. Tô imaginando que ele tá me protegendo do fogo. Talvez funcione o sapato normal também. Mas eu não sei. Esse que é o problema. Esse que é o problema de você entrar numa batalha. Não só contra um velu mental, mas contra um chefe de arena qualquer. Porque você tem chefe que não é de arena. Nós já passamos por dois chefes que não eram de arena. Foi o chefe... Foi o polvo. E o... Aquele cacto gigante. Ponk, pink. Eu esqueci. Tem o nome dele. Ponk. Esqueci. Tem o nome dele no universo do Mario. Que eu esqueci o nome dele. Mas tudo bem. Bom, vamos ver o que eu faço aqui agora. Vou descer. Sentido horário. Descer. Anti-horário. É, mas aí se eu mexer esse aqui agora... É, aqui não tá ruim até não, hein? Só que aí eu preciso colocar algo pra atacar ele. Nossa. Tem hora que a gente faz umas besteiras que você tá num desespero aqui pra tentar atacar antes do tempo acabar. E aí você se desespera um pouquinho. Nossa, aqui eu vou passar por um monte dessas penas incandescentes. Vai fazer o que? Oito de dano. Oito de dano. Pego vidinha. Desço. E vamos tentar o círculo mágico com ele pegando fogo. Porque não funcionou de outra maneira. Só pra ver o que acontece. Tô no período de aprendizagem ainda. Isso que é o ruim. Deixa eu ver. Deu oito de dano. Ah, ou foi oito pra mim? Ah, Tamara, eu acho que é óbvio. Ué, mas eu dei um dano nele. Ah, não. É porque ele jogou as penas dele, né? Então... E nossa, tô quase morrendo agora. Pior que se eu levar agora. O super ataque dele, todo o velo mental até agora teve um super ataque. O velo mental da terra teve um super ataque. O velo mental da água teve um super ataque. E o super ataque me dá... 50 de dano. Por isso que eu chamei um Toad aqui pra me ajudar. Obrigado, Toad! Me mandou um coraçãozinho. Bem do vagabundo, hein, Toad? Pra falar a verdade. Um coraçãozinho de 30. Tem coraçãozinho de 50, de 100. Ele me mandou um de 30. Mas beleza. Se ele dá um super ataque, agora pelo menos eu não morro. Porque o super ataque dos outros velo mentais davam 50 de dano. Supondo que você vai seguir a mesma regra. E vai dar 50 de dano, pelo menos eu não morro. Fico com 20. De vida, um pé na cova, outro na casca de banana. Mas, pelo menos eu morro. Legal. Aqui eu pego o ir. Pior que ou eu aciono, droga. Ou eu aciono a caixa. Ou eu pego a caixa, o baú. Ou eu aciono o botão ali da... O botão pra ligar os círculos mágicos. Então dessa vez foi a caixa. No próximo a gente tem o círculo mágico. Até porque o círculo mágico não tá me adiantando muito. Só do velo mental da água. Mas também não adiantou. Eu usei o velo mental da água. Ele caiu. E eu não pude usar o ataque dos braços da mil dobras. Então vamos continuar. É, eu não tô querendo arriscar. Porque esse martelo, o outro martelo de ferro, parece que você joga ele. Eu ainda não testei ele. Então talvez você acertaria inimigos no ar. Mas eu pensei o mesmo da flor de gelo e não deu certo. Olha só, tô quase chegando na metade da vida. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim o negócio pra gente chegar até o final. Nossa, que desespero de você passar por isso aqui. Na região desértica. Eu tenho a gente falar isso, gente. Ela tá explicando isso. Mais dezinho aqui pro Toad me dar mais uma vida. Bom, esses corações saem bem barato. No final das contas, trinta de vida, gastando dez moedas, tá muito baratinho. Toda vez tem que chamar o Toad e já deveria ter feito isso há mais tempo. Eu não sabia. Quando você joga contra o inimigo normal, você chama um Toad e ele dá um ataque muito vagabundo. Mas quando chama ele contra um chefe, ele te traz vida. E ele é muito útil. Então foi bom ter chamado o Toad. Lutando contra a velu mental ou contra a chefe, vou começar a chamar o Toad todas as vezes. Porque é um bom custo-benefício. Até porque ele não tem muita vida, esse inimigo. Ele não tem muita vida. Ah, entendi. Eu posso usar o ataque dos braços das Mildobras. Só que eu só posso usar o ataque dos braços das Mildobras pra finalizar. Quando ele tiver pra morrer. Se eu usar o ataque dos braços das Mildobras e não matar ele, não derrotar ele, ele vai ficar muito nervoso e essa ira vai fazer o fogo dele acender muito forte e ele vai recuperar toda a vida. Agora eu entendi. Legal. Já tirei mais que metade da vida dele. Agora, finalmente, estamos indo aqui no caminho certo. Então, continuando, vocês viram as referências aí ao Oriente, a países árabes? Por causa do deserto, o petróleo. Então, são várias referências. Tem o deserto... Como é que eles chamam? Deserto escaldante. Você tem deserto... Pô, você pega alguns desertos que são muito escaldantes, como eu falei. No Irã. No Chile, no Chile tem um deserto muito famoso, que é o deserto do Atacama, que fica no Chile. Lembrando que deserto não quer dizer que é quente, quer dizer que não chove. Tem partes do deserto do Atacama no Chile que nunca na história foi registrado chuva. Nunca. Não tem nenhum papiro antigo que alguém falou, aqui choveu neste período. Nunca. Não tem um único registro de chuva. É como se nunca tivesse chovido. Aliás, tem estudos que mostram que este lugar ali no Chile, onde é o deserto do Atacama, que ali é uma região super desértica há pelo menos 40 milhões de anos. Quer dizer, quase que pegou o período dos dinossauros ali. Quase 40 milhões de anos. É, mas não quer dizer que pessoas não possam morar em lugares assim. Não quer dizer que porque não chove, que não tem água. Porque às vezes você tem um lençol d'água, alguma coisa. Você tem regiões ali no Atacama. Parece que no Atacama, no deserto do Atacama, vive por volta de um milhão de pessoas. Hoje, tem inclusive fazendeiros lá, que eles conseguem extrair água de aquíferos na região. Então você tem uns aquíferos. Não chove, mas tem uns aquíferos, água que vem de outro lugar, das montanhas, por exemplo. Não faltam montanhas para aquele lado. Então você tem de gelo das montanhas, chuva, entre outras coisas, que promovem os aquíferos, lençóis de água. E os caras conseguem sobreviver. Se colocar a gente, nós, seres normais, seres humanos comuns, jogar no meio do deserto, a gente vai morrer provavelmente muito rapidamente. Mas o deserto dá muita condição de vida. Inclusive, para quem conhece, para quem manja de deserto, a pessoa até água acha. Então você tem alguma vegetação no deserto. Você tem palmeiras, por exemplo. Tem alguns tipos de palmeira que você consegue sugar a água do galho da palmeira. Você pega o galho da palmeira e consegue sugar a água direto do galho. Vamos ver se isso aqui, agora que ele está no chão, dá um bom ataque. Dois, um, 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 uma porcaria de ataque. Devia ter usado o sapatinho, que pelo menos eu não gastava a minha flor de gelo. Mas beleza, bloqueei o ataque. Olha lá, agora ele se recupera. Legal, vou ver se ele não vai recuperar toda a vida. Se não, pelo amor de Deus, né? Eu acho que não. Ah, ele não chamou de volta. Ele não chamou de volta. Nossa, ele não chamou de volta as penas incandescentes. Só que agora o meu caminho está todo ferrado para eu chegar até ele. Valeu aí por mais um coraçãozinho, meu amigo Toad. 105 de vida. Nossa, esse Toad está sendo essencial. Para eu não morrer, é lembrando que se eu morrer em batalha, só se eu morrer em batalha, não se eu morrer no jogo lá do lado de fora por algum motivo. Se eu morrer em batalha, eu tenho um cogumelo verde lá no canto superior esquerdo da tela. Quer dizer, eu renasço de novo. Eu tenho uma vida extra, mas eu não quero usar. Se eu puder não usar para uma situação crítica, de preferência para a batalha final, de preferência não usar em nenhum momento do jogo, eu prefiro não usar. Sobre a questão de água, quando se fala, como é que você vai obter água no deserto? Até ficar de desenho e tal, filmes. As pessoas acham que é fácil você obter cacto de água. Cacto de água. Água de cacto. Estou parecendo o seu Madruga. Mas isso não é muita barriga, Sr. Bondade? Estou parecendo o Sr. Madruga agora. Então você consegue, você consegue tirar cacto, você consegue tirar água, perdão, de cactos. Só que você mexer com o cacto, se você tiver um facão para passar o facão no cacto, beleza. Mas colocar a mão no cacto é muito arrombado. Porque isso eu estou falando de experiência própria, porque isso já aconteceu comigo. Eu, adolescente, assim, quase criança, fui subir uma montanha com outras pessoas. E tinham cactos, isso foi lá na Bahia. Nossa, e tem uns cactos que tem uns espinhos tão finos que parece um pelinho. Parece um pelo, uma penugem. Só que são espinhos. Eles são muito finos, mas ele é rígido. E aí você encosta naquele cacto, os espinhos se espalham por você, pelo seu corpo. Entra até na tua cueca, você não tem noção. O negócio é muito, e é horrível. Nossa, uma sensação horrível. Aí você quer chegar em casa, tomar banho, e aqueles negócios não saem. Nossa, então é muito, tem que tomar muito cuidado para não mexer com cactos. Tem que saber. E não é qualquer cacto que você pode beber água. Dependendo do cacto, se você abrir, ele tem água. Você bebe água, você pode ter vômito, diarreia, você pode ter um monte de problemas. Você pode, inclusive, morrer por desidratação. Não é qualquer cacto que você tem cacto que você dá dor de cabeça, dá um monte de problema. Vez do inimigo, me deu um ataque. Estou com mais de 100 de vida, tá bom? Comecei esse jogo com 50 de vida. Com o que eu tinha de vida quando eu comecei o jogo, 50, um ataque só de um velo mental qualquer, o ataque máximo, claro, eu já morreria. Eu já morreria. Então, gente, a melhor coisa que você faz é não ficar andando aí por deserto, tá? Deserto é um perigo. Ficar andando pelo deserto aí não é uma das coisas mais saudáveis do mundo, não. Bom, vamos lá tentar agora uma estratégia muito da boa para chegar até ele. Já ligo aqui, caso eu precise disso, já está ligado aí. Vamos atacar ele com as botinhas agora, as brilhantes, porque ele não está pegando fogo. 2, 1, 1. Nossa, não importa o que eu uso, é tudo uma porcaria. Gente, muito ruim, hein? Pior que eu não consegui usar nem o multiplicador, nem o do ataque em dobro, que nem apareceu, acho que nem... Do ataque em dobro, não. É, do dano em dobro. Nem o de ganhar mais um ataque, que eu gostaria muito de cair naquele... Ué? Não me deu vida dessa vez, seu mão de vaca. O que ele jogou ali, o Toad, que eu nem entendi o que ele jogou? Mas beleza. Vamos tentar aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou no sentido anti-horário, vou para baixo, pego a carta, o coração não vai dar para pegar. Ah, e também não posso trazer para cima. Deixa eu ver para esse lado. Não, aqui também não me adianta. Até adianta, porque eu não preciso estar encostado nele para dar o ataque. Até me adianta aqui, mas eu gostaria de colocar alguma coisa melhor, mais útil ali. Olha, pior que esse mais um, ele sempre está no último círculo. Isso me atrapalha para caramba para pegar. Se ele tivesse... Apesar que eu posso puxar ele para cima, ou posso puxar ele mais para cima, mas aí eu vou gastar um movimento fazendo isso aí. Está aqui... Não. Vai para baixo. É, voltei de novo para o que eu tinha começado. Ai, caramba. Eu tenho que ir rápido, que eu só tenho 20 segundos agora para terminar isso aqui. Tá, vai para baixo. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Vamos colocar esse ataquezinho. Pronto, vou pegar só a cartinha, porque não deu tempo de fazer mais muita coisa não. Tá, aqui eu já sei a mesma coisa. Vamos no ataque do Shiny. Acho que nem adianta, mas vamos dar esse ataque aqui. Deixa eu ver. Eu estava querendo usar o martelo, mas não vou arriscar. Vamos usar o ataque da bota brilhante mesmo. Dois... Zero? Zero? Ué? Por que zero, zero, zero? Tá, o ataque. Não pode tirar mais penas. Só as penas da... Ah! Já tirei... Ah! Entendi. Eu já tirei todas as penas dele, ó. Ah, era o que eu tinha que fazer desde o começo. Ele tem até uma dica, ó. Você não tem um outro jeito de você, né? De dar uma mão para isso. Eu já tirei todas as penas dele, tá vendo? Ele nem vai pegar mais fogo, eu acho. Que eu já tirei... Ih, rapaz. Eu não sou fã do que quer que seja isso. Parece que ele vai fazer alguma coisa grande. Eu não estou certo da melhor maneira de lidar com isso. É que lidar, eles falam handly em inglês. Só que aí ele separou o hand de mão do handly. E aí o hand, ele falou... Para falar, ó, a mão, né? Tipo, use a mão. Então agora, pelo jeito, é o momento de eu usar o ataque do braço das mil dobras. Então, pelo jeito... Porque agora não dá mais para eu tirar a pena dele. Ele não tem mais pena. Acho que agora eu vou conseguir dar o ataque final. Vamos ver se vai dar certo. Se eu vou conseguir. Tenho que colocar... Essa mãozinha no caminho. Só isso. Essa mãozinha no caminho. E aí está... O livro do Velomental do Fogo. Difícil esse Velomental, hein? Claro que agora, sabendo, eu não erraria usando o Flor de Gelo, entre outros erros que eu cometi. Derrotaria ele mais facilmente. E esse aqui... Oh, esse aqui é o mais desafiante. Esse é mais desafiante ainda. Essas asas. A combinação da dobra da montanha e do vale. A improvável resistência a fogo. O papel resistente a fogo. Dobra da montanha e do vale. Os japoneses gostam de dar nome, assim, para essas coisas, não? Aê. Parece que aprendeu. A Olivia aprendeu. Mais um origami. Eu acho que eu entendi. Mas será que eu consigo fazer? Meu coração está... Batendo forte, algo assim. Poder do Velomental. Aperto o X para usar o poder agora do Velomental do fogo. Vamos ver aí a transformação da Olivia. Olivia, ela desdobra. E aí vai aparecer um papelzinho vermelho dessa vez. Quer ver? Olha lá. O papelzinho vermelho dobrando aí. O que é isso aí? É a parte de trás? As asas com as penas pegando fogo. Olha que legal. As penas que eu tirei sobraram no final só as penas da cabeça que eu tive que arrancar. E aí sim, utilizando as mãos. Muito bom. Oh, oh my. Lembra quando eu disse que meu coração estava batendo forte? Então, agora eu sinto como se... Estivesse em chamas! Haha, muito bom. Os comentários são muito bons. O roteirista é bom. O roteirista que escreve os diálogos é bom desse jogo. Eita, já está tudo pegando fogo. Ela vai tacar mais fogo nas coisas? Ah, que legal. Agora tem uma escada aí que vai pegar fogo. Ah, mas o fogo vai para si. Opa! Desceu até um teleférico ali, hein? Tem até o bondinho do pão de açúcar incendiado. Que deve acontecer em algum momento do jeito que estão as coisas no Rio de Janeiro. Desceu a Olivia toda fegante, queimadinha. Deixe todo o fogo que estava queimando no meu peito sair. E olha o que aconteceu. Deixei, né? Eu apenas deixei o fogo sair. Parece que esses pássaros pegaram o calor do momento. Que espetáculo. Aí fez uma referência à música, Hit of the Moment. Hit of the Moment. Essa música é cantada até no... Eu não vou cantar a música aqui porque é capaz de dar direitos autorais. Se eu, que canto igual uma garça, cantar aqui a música é capaz de dar direitos autorais aqui. Mas foi uma referência. Tem muitas referências. Isso que é ruim, né? Muitas referências até para traduzir. Aqui foi fácil, mas algumas são difíceis. Talvez eu deveria ter minha chance. Não, não. Um templo de fogo, cheio de armadilhas. Não é um lugar para um professor como eu. Ele está pensando se ele entra, se ele não entra. Eles estão demorando. Olha aí, quem vem... Ixi, vão matar o professor. Nossa senhora! Vai dar uma bicada, ainda bem que ele saiu do lugar. Quase que eles acabam com o professor. Professor! Nós voltamos! Ah, graças a Deus. Eu estava começando a questionar as escolhas da minha carreira. As escolhas que eu fiz da minha carreira. Nossa! Você não vai acreditar nisso. Nós conhecemos o velu mental do fogo. A Olivia é animada aí. Ele é um pássaro gigante? E eu me transformei num pássaro? Ai, meu coração ainda está acelerado. Ha, ha, ha! E foi só isso? Bem, foi muito excitante. Aqui fora também. Ha, ha, ha! Até parece. O professor não quer ficar para trás, não. Eu observei as chamas atentamente. Eu suei profusamente... Não, os diálogos são sempre maravilhosos. Em todo caso, bem, Olivia. Esperamos que a sua recém-descoberta se prove útil para a gente. A recém-descoberta, no caso, os poderes que ela adquiriu. Nossa, achei que esse vídeo ia chegar em uma hora. Achei que ia dar uma hora de vídeo. Daqui a pouco chega em uma hora de vídeo. Já passamos de 50 minutos aqui. Mas legal, gente. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Como nós encontramos, como nós conseguimos o poder do velu mental do fogo. Agora estamos aptos a acender todas as quatro estátuas. E assim a gente vai conseguir destruir. Vamos encontrar uma maneira. Primeiro que... Uia! Encontramos aqui um colecionável. Então assim a gente vai conseguir agora abrir o alçapão. Onde está o... Onde está indo a Serpentina Amarela. E a gente vai conseguir destruí-la. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Obrigado aí pelo like, pelo comentário. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Chamando o meu carrinho. E fui!